Dizendo, olha, eu acho que já acabou de manhã, não sei se dá tempo, e a gente acabou demorando lá. Por isso que, mas chegamos a tempo, ainda está tudo certo. Queria cumprimentar o Ivo, nosso prefeito, cumprimentar o BAC da presidência aqui, os dois candidatos a prefeito, o Anselmo e o Alexandre. Cumprimentar o TUDO, nosso ex-prefeito, a todos os vereadores, as mulheres aqui presentes. Procurar ser bem breve. Isso é questão de ter duas candidaturas, disputando uma vaga para prefeito, eu acho que é uma coisa salutar. O ideal é quando a gente consegue a unidade em torno de uma candidatura, mas quando se disputa é uma coisa muito boa também. Eu sempre cifro como exemplo, Eduardo, quando eu fui prefeito do Plurianópolis. Tinha o Vedequim, que era deputado federal, e eu era deputado estadual. Fizemos uma prévia, pusemos 7.500 pessoas para votar num dia, e eu ganhei do Vedequim. Por 500 votos, quando acabou a prévia, a campanha estava pronta, estava na rua, fui para a prefeitura, e o Vedequim, depois do ano, foi para o Senado da República. Na verdade, foi mais premiado do que eu, porque eu peguei um abacaxi no diabo, e o Vedequim acabou senador. Mas o que houve naquela discurda? Depois da eleição, a unidade, quem perdeu, aceitou o resultado, se juntamos todos e ganhamos a eleição. Então, o apelo que eu faço aqui é pela unidade do partido, porque o PMDB surgiu para combater a ditadura, para que nós tivéssemos democracia neste país. E democracia significa votos. Voto para escolher quem deve ganhar, quem deve administrar. Eu também sempre digo que o PMDB, ninguém é igual, ninguém pensa igual no partido. A gente pensa diferente. Então, eu digo que o PMDB é como uma roda de engenho. Aqui em Iguaçu, já teve muito engenho de farinha. Não é verdade? Uma das melhores farinhas é a de Sorocaba, não é isso? Não é verdade? Opa! 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 dar continuidade a esse belo trabalho que fez o Duta. Por isso que eu faço um apelo aqui. Acabou a conversão, vamos todos juntos para a vitória do BBB. Enquanto comigo aqui, durante a eleição, quero ser um parceiro, aqui nos comícios, nas reuniões, nas caminhadas, vou ter tempo, não vou me envolver muito com a eleição de Florianópolis, vou me envolver mais com a eleição dos municípios daqui. E Bibaçu, pelo companheirismo que sempre teve comigo, pela história que eu tenho nesse município, eu quero aqui ajudar a fazer o sucessor e elegemos o apoio bancário de vereadores. Muito obrigado.